Gaivota menina, de asas paradas, voando no sonho, d'águas da lagoa. Gaivota querida, voa numa boa, que o vento segura, voa numa boa. Gaivota na ilha, sem noção da milha. Gaivota menina, gaivota querida, voa numa boa, que o alento segura. Gaivota te ama, e gaivota iria sempre em ti, de asas paradas. Gaivota seria poder te eleger, voando no sonho, d'águas da lagoa. Gaivota querida, voa numa boa, que o vento segura. Meus temores, meus amores, e alcançar o alto, alto, o mais alto. Gaivota na ilha, dos teus sonhos, dos teus sonhos, sem noção da milha. Gaivota querida, voa numa boa, que o vento segura. Gaivota querida, voa numa boa, gaivota menina, eu te amo, e gaivota iria sempre em ti. Gaivota seria poder te eleger, para mim. Eu te quero, e se fosse o caso, quereria mais ainda ser eu mesmo. Gaivota querida, voando no sonho, d'águas da lagoa. Gaivota querida, voa num bom, que o vento segura. Meus temores, meus amores, que alcançar o alto, alto, o mais alto. Voo mais alto, nos teus sonhos, nos teus sonhos e os teus sonhos. De subir, voa numa boa, de subir aos ares, gaivota querida. Sem noção da vida Gaivota, menina Ficou já perto de mim Gaivota, menina De subir aos ares Gaivota, querida Gaivota, menina Que a luz segura de mim Voa numa boa Gaivota, te amo E Gaivota, ariria Sempre em ti Gaivota, menina Gaivota, seria Pra poder te eleger Para voando no sonho Eu te quero E se fosse o prazo Quereria mais ainda Ser eu mesmo Gaivota, querida Gaivota, eu sou eu Voa numa boa Sobrevoar meus tempos Meu vento segura E alcançar o alto, alto Uma boa Mais alto dos teus sonhos Gaivota, na ilha De subir Sem noção da minha De subir aos ares Hoje até Gaivota, querida Gaivota, menina Gaivota, menina Gaivota, querida Vamos a perto de mim Voa numa boa De subir aos ares Já me segura Gaivota, querida Gaivota, querida Voa numa boa Gaivota, menina Gaivota, menina Gaivota, querida Gaivota, querida Gaivota, querida Gaivota, ria Sempre em ti De subir aos ares Gaivota, seria Poder te eleger Para mim Eu te quero E se fosse o prazo Quereria mais ainda Ainda ser eu mesmo Gaivota Gaivota Sobre-me Gaivota, menina Sobrevoar Meus temores Meus amores E alcançar O alto, alto Voar 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 Os teus sonhos Os teus sonhos Dos teus sonhos Dos teus sonhos De subir Gaivota Gaivota, querida Gaivota, querida Gaivota, menina Põe Longe a terra, longe a terra de mim, gaivota menina, de subir aos ares, gaivota querida, voa numa boa.